Gente, olha a Bel limpando o vidro do carro. Muito engraçado, ela tá quebrando tudo. Nossa senhora, agora tá limpando em cima aqui. Dá pra ver alguma coisa? Os carros aqui ficam nojos com essa neve, porque a gente tem que sair no frio e limpar tudo. É muito ruim. Ai, Dayana, eu vou morrer aqui agora. A pior coisa de ter um carro nos Estados Unidos é que tem que limpar. É, eu tava dizendo isso agora, é um nojo. E eu tô aqui só esperando. Isso tá demorando, velho, vai rápido.